E aí Começando, vem comigo no refrão Todo dia, nós temos que aprender Todo dia, nós temos que fazer valer Beleza? Professor Robertinho de Rap Nós da União Brasil Vem comigo, vai! Todo dia, nós temos que aprender Todo dia, nós temos que fazer valer Paramos aí no refrão, beleza? Vocês sentiram que o refrão tá muito curto? E se a gente aumentar mais uma rima no refrão? Acho que vai ficar legal, né? Bom, é isso, uma música que nós estamos fazendo Falando do projeto, da escola Da saudade que nós temos E quando vocês estavam lá, reclamavam, né? Nem todo mundo Eu sei que teve muita gente que não reclamou Que dava valor, que ajudava os professores Que participava da aula E é isso Quem reclamou Aprenderam agora a não reclamar mais Porque tá morrendo de saudade Ficar dentro de casa, ficar na casa do vizinho, do parente, dos amigos Não, vamos lá pro projeto Se Deus quiser vai acabar logo isso Nós vamos poder Que nem eu falo aqui Todo dia se divertindo e aprendendo com amor Beleza? Bom, é isso E as atividades? Um monte de atividade legal, né? Depois desse refrão nós vamos entrar rimando Falando das atividades, ok? Então é isso Todo dia nós temos que aprender Todo dia nós temos que fazer valer Fazer valer o quê? O projeto, a escola? Beleza Mas a gente já citou essas palavras Se a gente colocar Por exemplo, assim Eu disse uma coisa muito importante Olha que legal a linha de raciocínio pra fazer música Eu disse assim Nem todo mundo reclamava Tinha gente que participava Ajudava os professores Que desenvolvia as atividades que faziam E os outros Que estavam ali Não davam valor Mas Tanto que deu valor Os que fizeram as atividades E os outros que não fizeram Ambos tiveram a mesma O Oportunidade Então vamos colocar essa palavra Tá bom? Todo dia nós temos que aprender Todo dia nós temos que fazer valer Fazer valer o quê? A oportunidade Mas e se colocarmos As Porque não é só uma oportunidade São várias No rap No karatê No jiu-jitsu Nas danças Na recriação Na iniciação esportiva Badminton Arte circense Nossa É tantas atividades Então são várias oportunidades E na escola As matérias lá da escola Então vamos colocar isso Fazer valer as As oportunidades As oportunidades Beleza? As oportunidades As oportunidades que temos No dia a dia Como que a gente pode colocar isso? Pensem aí Pais Responsáveis aí Pensem aí comigo Os adolescentes Todo dia nós temos que aprender Todo dia nós temos que fazer valer As oportunidades que Que a gente tem Não Que temos né Fica melhor né As oportunidades É isso Tudo conta na rima Na música O jeito que a gente Fala Como que soa Soa bem ali Tem palavra que a gente coloca Que fica muito congestionada ali As oportunidades que a gente tem Não As oportunidades que temos Que temos pra Desenvolver E se a gente colocar a palavra Em vez de desenvolver Que rima lá com aprender e valer Colocar a palavra viver Que são as oportunidades que temos pra viver Cara Porque através dessas atividades Do projeto e da escola Você vai conseguir viver E não sobreviver Há uma diferença nisso Tem gente que sobrevive Não aproveitar as oportunidades Não aprender as atividades Não aprender a estudar direito E aí você não vai viver Entendeu O que que é isso Não vai viver Não vai ter um emprego legal Não vai descobrir seus talentos Então Viver Sobreviver É rastejar na vida Não Você nasceu pra viver E ser feliz As oportunidades que temos pra viver Beleza Mas pra isso acontecer O que que a gente falou Naquela palavra lá As pessoas tem que enxergar isso Tem que aprender Dar valor Mas se a gente já colocou A palavra valor E se a gente colocar valorize Valorizar As oportunidades que temos pra viver Então valorize E faça acontecer Invista em você Beleza? Vamos pensando aí O que que vocês acharam? Vão aí anotando e decorando Até a próxima Vão aí anotando e decorando 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 Obrigado.